Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog LionVegan e dando início a série que eu tô fazendo essa semana de receitas com leite de arroz, eu resolvi fazer um bolo super simplesinho, sem cobertura, sem recheio, sem nada, um bolo de chocolate super simples, feito com leite de arroz parboilizado, que pra mim é o melhor que tem, melhor do que arroz integral e eu vou explicar depois porquê. Bom, eu vou ensinar logo a receita pra vocês que eu sei que é isso que vocês estão querendo e daqui a pouco eu volto pra gente falar um pouquinho sobre esse bolo de chocolate, tá bom? Então vejam a receita agora do bolo de chocolate com leite de arroz parboilizado. Para fazer o bolo de chocolate com leite de arroz, vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar de sua preferência, meia xícara de cacau em pó, 1 quarto de colher de chá de sal, 1 meia xícara de óleo vegetal de sua preferência, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 xícara de leite de arroz parboilizado, 1 xícara de água, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de fermento, misture em um recipiente todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Adicione aos poucos o leite de arroz e a água. Mexa até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa do bolo em uma forma. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Em seguida leve o bolo ao forno por 30 a 40 minutos. Quando o bolo estiver assado, retire-o do forno e após esfriar, desinforme-o. Está pronto o nosso delicioso bolo de chocolate com leite de arroz vegano. Olha só que bolo simples de fazer, né? E como sempre eu ensino pra vocês coisa fácil e muito baratinha de fazer. Porque o objetivo é justamente mostrar que pra ser vegano você pode comer coisas muito gostosas, muito simples de fazer e também bem baratinhas, tá? Então eu procuro sempre colocar uns ingredientes bem baratinhos pra vocês, tá bom? Pra acabar com essa história de dizer que vegano tem que ser rico pra ser vegano, porque os ingredientes são caros. Olha aí, tudo baratinho e simples de fazer. E eu resolvi fazer esse bolo porque eu, por exemplo, tem dias que eu não tô afim de fazer cobertura, fazer recheio pra bolo. Eu acho isso, assim, tem dias que eu não tô com paciência. E eu quero comer um bolo de chocolate e com o que eu tenho em casa, né? Então eu acho que é um bolo bem prático e sai uma delícia. Ele fica muito fofo. O bolo fica muito fofo mesmo. E com arroz parbolizado. Eu já fiz com arroz integral e ele fica meio maçudo com arroz integral e fica com menos sabor de chocolate e menos doce. Então como eu sou chocólatra, eu adoro o sabor intenso de chocolate, então eu sempre procuro fazer esse bolo com leite de arroz parbolizado, porque ele é mais suave, então o sabor do chocolate vai ficar mais intenso, tá bom? E ele fica mais fofo. Justamente porque ele não é um leite tão encorpado quanto o de arroz integral. Ah, e outra coisa. Eu fiz esse bolo de chocolate com leite de arroz, mas pra mim o perfeito, o bolo de chocolate perfeito é com leite de coco, tá? Então peguem essa receita e testem com leite de coco e vocês vão ver. Pra mim é o perfeito, é o melhor de todos. Ele sai super fofo e meio cremoso, assim. Nossa, é o melhor, pra mim o melhor bolo de chocolate vegano que existe é com leite de coco. Então peguem essa receita base e em vez de usar o leite de arroz parbolizado ou integral, experimente botar com leite de coco, vocês vão ver. Depois vocês me dizem, escreve aqui se vocês concordam comigo. Pra mim o melhor é com leite de coco. Bom, eu deixei aqui na descrição alguns links, tanto pra essa receita do bolo de chocolate que tem também no blog Lion Vegan. Então eu coloquei, se vocês quiserem ler a receita, imprimir, eu coloquei link aqui. Tem lá de todas as receitas que eu coloco aqui no canal. Tem também lá no blog Lion Vegan, a versão em forma de post. E também coloquei na descrição desse vídeo uns links pra alguns vídeos que ensinam a fazer o leite de arroz. Ensina também uma torta deliciosa com recheio de leite condensado, de leite de coco e com pedacinhos de ameixa. E a torta é toda feita com leite de coco, com leite de... com leite de arroz. E tem também, deixa eu ver que outra coisa aqui, antes que eu esqueça. Ah, o chantilly de leite de arroz, tá? De leite de arroz parbolizado. Que também é bem gostoso. Então, vejam aqui na descrição que vocês vão ver uns links bem interessantes, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhe com os amigos. E lembre de se inscrever no canal. Aproveite e se inscreva agora mesmo. Tá bom? Beijo. E tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto